A gente vai continuar aqui na tela porque o Conselho Nacional de Justiça abriu o processo disciplinar administrativo e decidiu afastar o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Vamos olhar aqui a matéria da nossa querida colega Manuela Alcântara. Vamos lá. Olha só. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, abriu o processo disciplinar administrativo e decidiu afastar o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. O magistrado responde a investigações disciplinares por supostas irregularidades cometidas na operação. No julgamento feito em sigilo, a maioria dos conselheiros considerou que Bretas supostamente manteve relações com procuradores e advogados para direcionar processos, combinar sentenças e conduzir apurações contra alvos pré-definidos. As acusações precisam de apuração e o juiz não pôde estar no cargo enquanto isso ocorre. Então, está aí essa situação envolvendo o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas.